Vem usar-me, ó Deus, quero ser útil em todo o tempo Tendo fé e poder pra falar só de ti Eu te peço, quero seguir-te pra sempre Reveste-me agora com a tua missão Na vida e na verdadeira, eu vou ser o mundo amucido E da luz, e mais uma, se o Pai lavar Hoje volte a minha vida, já toquei tudo por ti Da minha experiência viva, hoje aqui Vem usar-me, ó Deus, quero ser útil em todo o tempo Sei que tentações virão para provar a minha fé Também sei que és poderoso e amigo Pra suster-me para sempre em tuas mãos Na vida e na verdadeira, eu vou ser um ramo sim Me dá tudo e mais tudo, se o Pai lavar Hoje volte a minha vida, já toquei tudo por ti Tudo, tudo Vem usar-me, ó Deus, quero ser útil em todo o tempo Vem habita em minha vida, ó Espírito de Deus O que mais quero é ficar por ti Nascendo, ó Espírito Glorioso Espírito Glorioso Ó Espírito Glorioso Viva sempre em mim Viva sempre em mim Obrigado.